Olha, quem caiu da partida, infelizmente, não poderá voltar mais, então Pri, escolha dois outros substitutos que não foram escolhidos ainda, que estão ali na reserva, no espectador, para integrar o time de vocês. O caminhoneiro vai integrar a equipe azul. Quem mais? Agora está completo, não está? Você quer manter o Titipa? Podemos manter o Titipa. Perfeitamente. Priscila, você como perdeu o primeiro mapa, tem o direito de roubar de Sikalski um de seus jogadores. Quem vai ser? Ah, mas aí eu vou ter que quicar alguém do meu time. Vai, você troca, é uma troca. O tapa no bumbum carregou o time nas costas. É, eu acho que eu quero tapa no bumbum no meu time, eu não quero mais ele batendo no meu bumbum. Perfeitamente. Quem você vai jogar para o time do Sikalski no lugar do tapa no bumbum? Ah, mas aí você me complica. Não, você pega o cone do seu time e pega pra lá. Todo mundo aqui sem ressentimentos, tá bom? Sem ressentimentos. É só questões técnicas. Exatamente. Voltei. Bá, Neru, vacilou. Agora teste de Kikon. Ai, gente... Iniciou essa merda. Titipa, desculpa. Você chegou depois, então eu vou te colocar pra lá. Titipa, um grande abraço. Você vai agora para o time do Sikalski, que tapa no bumbum agora, é o integrante do time Priscila. Ok. O segundo mapa é um mapa híbrido, tá? Nós temos a escolha aqui entre... Só um minuto. Controle, eliminação súbita, escolta... Agora eu tô aqui. Atacar e escoltar. Atacar e escoltar. Temos Blizzard World, I Can Valde, Hollywood, King's Row e Numbani. Pri, você perdeu o primeiro mapa. Qual será a sua escolha? Hum... Eu acho que eu quero King's Row. King's Row. Perfeitamente. O mapa será King's Row. Master, volte comigo para o canal de casting. E vamos que vamos. Perfeitamente, senhoras e senhores. Time Sikalski, time Pri, se organizem aí nas salas. Se organizem nas salas. E vamos para o segundo mapa. Está valendo, é King's Row. Mapa híbrido. 1 a 0 Sikalski. Até o momento, Pri, Toné vai tentar aqui segurar as investidas de Sikalski. É difícil segurar as investidas de alguém que você ama, né, Master? É muito complicado. Ainda mais se vem com jeitinho, é aquele baquinho no cangote, né? Exatamente. Tapa no bumbum já ameaçando aqui uma sombra. Ele foi um fator muito importante na decisão do último jogo. Pri, Toné, como perdeu o jogo, teve o direito de roubar um jogador de seu amado. E jogou para lá Titipa, o grande Reinhardt da galera. Master, sobre o mapa e os jogadores, o que esperar deste embate? Bom, o King's Row é um dos mapas mais jogados até hoje, né? Nos primeiros mapas do jogo. Bem balanceado. Tem um choke forte ali. Se o pessoal souber usar, consegue passar fácil. Vamos ver agora o desempenho do Tapando o Bumbum nesse time novo. Já vemos aqui de cara o Titipa na sua tradicional Ana. Ele que também joga de suporte. Agora, é... Tapa no Bumbum com sua sombra. Preparando aqui a defesa. Pri, Toné agora puxando uma Moira ao invés da sua tradicional Mercy. Se Kauski no Reinhardt trocou o seu McCree pelo tanque. Agora vai tentar ficar um pouco mais estiloso no jogo com esse de ser um porrete dourado, né? Gírias fálicas e sexuais hoje estão à vontade. Caminhoneiro também, o belo Reinhardt, vem fazendo o seu trabalho. Entrou no lugar do Dark, que desconectou e foi desclassificado da competição da última tentativa. Terezo vem de Diva. Temos Triple Tank por parte do time namorada. E temos três suportes por parte do time machinho. É, vamos ver se esse raio vai virar um DPS, né? Porque não tem DPS do outro lado. Já se estranhando aqui na frente os tancos. Passou o tiro flamejante, carregando muito a ult do caminhoneiro, as Supremas aqui. Olha a briga de bar, os tanques se embolando muito. Três tanques de um lado, três suportes do outro. Por enquanto, os três suportes levando a melhor praia BC, tentando pisar no ponto. O embate ainda não foi terminado. É, o time da Fritone vai ter que recuar e se reagrupar. Master Santos. É, tava num ponto bem fácil de pegar esse mapa, segurar esse mapa aí. Mas, pessoal, fobiou. É, caiu muito rápido ali o caminhoneiro, perdeu a front line. Mas, na verdade, é... Pritone teve que se reagrupar ali. Na verdade, recuar e reagrupar muito cedo, né? Perdeu a sua primeira barreira. O embate foi favorável ao time Sikauski, o time do marido, o time do namorado. E lá vem ele aqui, ó, não deixando nenhuma tranquilidade pro time da Free. Balançando a sua marreta, carregando sua Suprema. Já tem a bala terrestre. O caminhoneiro também tem a bala terrestre. Pegando todo mundo! Amassando na parede. Belo trabalho das áreas do BC, que não deixou a eliminação acontecer. O Spider carregado, mijando o grosso. Olha só a front line do time Sikauski. Punindo, punindo o time Fritone. Teresu ainda na frente. Olha o autodestruir. Quem vai matar? Agora, em Pocotopski não pega ninguém. Sulto de Gravitons do Spider agora pra tirar Fritone da carga. Player BC ainda contesta. Fritone com a coalescência curando muito! Olha o abraço na parede! Foi uma bela abraçada dos namorados nesse momento. A primeira investida real ali. Corpo a corpo do Chicão contra Priscila. Conseguiu um abate. Um amasso na parede. Coisa de adolescente. Quem diria? Sikauski dominando a carga. Não para de andar. Vai encostar no último ponto. Não vai. Vai conseguir o segundo checkpoint. Ninguém encostou. 1,32m. O Terezo contestando. O Player BC também vem. Está faltando a front line. Cadê o caminhoneiro? Não vem. Os ômegas abatidos. Está sem o suporte. O time Sikauski está inteiro. E vai conseguir, com certeza, esta entrega. Entrega bem feita. Entrega tranquila. O pessoal do time da Priscila está vindo muito sozinho. Muito individual. E está sendo pego. Muito individual. Nosso Master deu a cal. Tapa no bumbum. Agora tem pulso eletromagnético. Tentou amassar a Priscila na parede de novo o Sikauski. Tem algum rancor ali entre os dois. Tem algum rancor. O Cusinho está na reta. Valendo um cintaralho hoje à noite. Ah, gol em Pocotovski. Olha o grave como vem muito dano. Dois abates. Terezo com seu meca tentando vazar. Tentando fugir. Tem pulso eletromagnético. Auto destruído. Terezo leva dois. Pritonê tem a chance de contestar. O Spider está mijando o grosso. Não consegue abater as áreas. O time da Pritonê. Titipo aqui conseguindo curar. Manter o rim em alto. Ai que bote sumindo ali para cima da portinha. Eliminado. Terezo ainda contestando a carga. Agora que esse ponto. Ele é vantajoso para a defesa. É muito perto do spawn da defesa. Não é Master? E o Sikauski vai ter que recuar. E pegar os seus jogadores novamente. É, eles foram feitos de surpresa. Por duas supremas ali perfeitas. Foi a Out da Sombra e a da Diva. Agora eles vão ter rebote. Vai ser abatido perto do buraco. Olha só. Já tem o abalo terrestre novamente. Tem algum combo? Não tem para conseguir combinar. Não vai ter dessa vez. Hackeado novamente. O tapa no bumbum. Enfocando esse Ryan. Para não deixar ultrar. Com duas belas eliminações. O time Sikauski. Dois argol em Pocodóvis. Que os gravitons brilhando. Apagando as luzes. Não tem habilidade nenhuma. O time Sikauski. Mas a carga vem andando. O time Marido. Vai entregando. Vai entregando. Falta só o caminhoneiro. O tapa no bumbum. A gente está vivo. Mas é apenas uma Sombra. Tem pouco life. Eliminado. O player BC. Volta com a Tracer. Olha só. Essa Tracer estilosa. Tentando manter aqui. A carga dibrando. Todo mundo dibrando. Olha aqui. Ronaldinho. Tereza. O outro. Alto a destruir. Jogou no buraco. Jogou no buraco. E esse Hamilton agora. Esse Rantaro balançando na carga. Esse herói é uma piada. Mas repede para Nerfanube. Agora vem o giro. Estrelando. Conseguiu um belo zoning. Conseguiu um belo abate no caminhoneiro. Venham comigo reagrupar. Do Matheus Dragon. A carga vai ser entregue. E finalmente. Coloca o sino. Aniquilação de equipe. E o ponto. É do Fikauski. Mas não estava no modo competitivo. Eu fui burro. Não. Não estava. Eu fui burro. Eu fui burro. Eu fui burro. Então. No nosso jeito brasileiro de fazer. O que a gente vai fazer. A gente põe o mesmo modo para o outro lado. E apenas muda os times de lado. E boas. Olha. Mas aquela ultima buraco. Eu esperava mais dela. Pô Terezo. Pô Terezo. Estamos de olho. Overwatch League assistindo. O auto destruir 10 barra 10. O chat está aqui se divertindo muito. Jogando o seu meca no buraco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver um outro gamer. Vamos ter outra rodada. Porra Dest. 20 anos de curso. Exatamente. Porra Dest. 20 anos de curso. Mas isso aqui é Overwatch de rua né gente. É Overwatch de rua. Vocês já deveriam estar acostumados. Com o Dest fazendo Destes e esses no Overwatch de rua. Agora o time Pritonet vai atacar. E o time Sikalski vai defender em King's Row. Se não entregar até o final. Sikalski ganha Dest. Exatamente Nero Rodo. Puxando ali. Toda a sabedoria né. Do moderador de Twitch. O que você diria Márcia. Sobre a sabedoria do moderador de Twitch. É alguns sabem muito. Alguns sabem pouco. É mais inteligência ou é mais velocidade no dedinho na hora de banir? Ah com certeza. Aquela velocidade no dedinho na hora de banir. O Márcia aqui é um dos maiores banidores do canal. Muito orgulhoso de cada um dos seus bans. Ele mantém medalhas né. Ele mantém troféus ali de cada pessoa que ele bane. E é uma pessoa que quando ele bane alguém assim mais rápido que você possa ler as mensagens de bobagem. Que a pessoa colocou ele fica com o dia completo. Corretamente colocado ou Márcia? Corretamente. Eu bano e ainda marco lá no canalzinho o nome do indivíduo e o porquê. Isso é legal. Exatamente. Marca no canalzinho. Aqui não tem choro. Olha o Sikauski fazendo gracinha dançando com o seu troféu. Ele que vem com a sua armadura de futebol americano. Além da armadura de futebol americano vem fazendo vários tackles ali né. No time da Pritonet. Inclusive a própria já foi esmagada na parede. Temos player BC no Bastion. Quero ver isso aqui hein Master. Estou esperando aqui o navio pirata hein. Vamos ver. Não vai ter navio pirata. Está jogando mais ou menos um metagame ali. Agora vindo com o Roadhog dos Omegas. Vamos ver se muda alguma coisa. Porque o time Pritonet precisa entregar a carga até o final. Se não entregar até o final. O time Sikauski ganha. Caminhoneiro já vindo aqui. Dar aquele beijo gostoso na Brigitte. E no Reinhardt né. Beijar os escudos ali. Já fazer a primeira pressão. Olha o Sikauski pressionando. Tapa no bumbum. Já levando para a vala. Vai ter que se reagrupar. E nem começou a atacar o time Pritonet. É eles entraram com força. Conseguiram passar do time tranquilamente. Mas na hora de finalizar ficaram muito espalhados. Dá para perceber Master. Uma defasagem aí de mecânica né. Entre os jogadores. Claramente o Sikauski escolheu melhor os seus integrantes. Do que a Pritonet que estava num fair play. Numa coisa assim de. Ah tanto faz tanto fez. Vamos nos divertir. Mas o Overwatch de rua é diversão. Overwatch de rua é diversão. Mas também está valendo o Toba hoje. Olha só como veio o giro para cima do Player BC. Tentar tirar a Swindon Maker do lugar. Foi de brado pelo arpé. Usando os propulsores para ir atrás. Tomou. Opa! Opa! Olha o pique do Sikauski. Está sem o main tank. Agora é a hora de frie brilhar. Liberar a carga. Caminhoneiro indo para o ponto. Tiro flamejante. Conecta. Olha o Hulk. Puxando o Spiders. Que estava mijando o grosso no último round. Tiro com mais um empurrão. Ainda está pisando no ponto. Caminhoneiro energizado. Vem martelando. Geral vai pregar as áreas. Pede para Nerfard. Não abateu ninguém. O giro pegando ali apenas a fara do Terezo. Caminhoneiro eliminado. Perdeu a front line do Sikauski. Pritoné empurrando. Na verdade o Sikauski tirou a front line de Pritoné. Empurrando o time de Pritoné para fora do ponto. Agora somente o tapa no bumbum. E os ômegas pegando ali porcentagem do objetivo. Sikauski foi dormidinho. Abatido. E agora vem 3 contra 3. 4 contra 3. Esse tipo de embate só se vê no overwatch de rua. A justiça vem de cima do Terezo. Bom dano. Eliminado. O time do Sikauski e Pritoné vai pegar o terceiro terço e liberar a carga. Foi uma bela ult até. Ela fez um zoning, né? Porque não matou ninguém. Mas conseguiu capitalizar ali o ponto. O que valeu pra um vale pra um vale pra dois. Isso mesmo. Conseguindo aquele zoning, conseguindo espaço para o seu time. A carga tá liberada. Vai ter que empurrar até o final. São dois checkpoints. Tem cinco minutos. O tempo é muito. O tempo é muito por quê? Porque o Ogro errou o modo de jogo. Mas o que valeu pra um... O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não é mesmo, querido Master? É, isso aí. O que valeu pra um vale pra dois. As marteladas já comendo aqui na front line. Não tem flanco. A briga é muito honesta. É muito intensa. Briguita vai dar aquele atordoar no Ryan do caminhoneiro. Vai baixar o escudo. O Ryan tentando a investida pregar o caminhoneiro na parede. Agora é a vez do caminhoneiro. A bala do terrestre pegando o Sikalski. Vai conseguindo espaço. A gol em Pogotovski. O grave só conecta no Ryan. Matheus Dragon tá contestando a carga sozinho. Tem que focar o dano e tirar dessa briguita. A carga não anda. Matheus Dragon ainda nas costas do caminhoneiro. Intereso e habilidoso no Genji. BC conseguindo belos tiros. Indo pra cima. Tentando o abate. Vai ter o visor de reconhecimento. Tá com pouco life. Vai ser eliminado o caminhoneiro. Caiu o caminhoneiro pro Matheus Dragon. E a partir do momento que perde o main tank. A briga está mais ou menos definida. É, eles estão conseguindo avançar. Conseguiram avançar bem a carga. Mas agora vão dar uma travadinha. Esperar o Sikalski voltar e reagrupar. Exatamente. Tem quatro supremas. O time PRI. O time da namorada. O time da fêmea. Dizem que a mulher é que manda em casa. Vamos ver. Bela transcendência do Titipa. Conseguindo manter o time todo vivo. Ignorando a lâmina do dragão. A carga ainda anda. Caminhoneiro batendo de frente. Com o Sikalski que agora está no Winston. Spider na sua área. Mijando grosso. Como sempre. Como batem no Spider. Como batem no Spider. Eles não conseguem os abates. Né, Márcia? Como batem. Como apanha esse menino. Sempre no escudo. Sempre carregado. Não é à toa que toda briga tem grave. Agora eles vão fazer o Spider recuar no máximo. Mas o abate nas áreas não vem. Olha o Matheus Dragão brigando aqui. Conseguindo tirar o caminhoneiro da briga. Tem poucos integrantes do Sikalski. A PRI vai entregar essa carga. E agora. Tem condições. De reverter a vantagem. Que antes era do Sikalski. O Titipa vindo agora. Para um bastion. Olha só. Já eliminado. Tomou a granada da Ana. Tapa no bumbum. Bem jogado. O high ground é tudo. Da Fritone. Tem Terezo. Tem BC. Aloprando essa backline. Vai ser difícil ficar vivo com isso tudo. O HT que no curar. Olha o Dragão. Passando. Lambendo geral. Matheus Dragão. Tomou a granada. Vindo para cima. Eliminado. Time Fritone com a vantagem. A carga anda. Está fácil. Sikalski agora trocando para o Morissa. A goi por Kotowski. Sozinho do Spider. Não vai ter dano para concluir. Eliminado também. Só sobra o giro. Tomou a granada. Tem teleporte. Titipa no Simetra. Titipa no Simetra? Titipa no Simetra! Vemos a Rainha Simetra vindo para cima. É muito dano. Energizado o caminhoneiro. Balangando a sua marreta. Está difícil de segurar. Olha só. Vai entregar a carga. Hora de acertar as contas. A carga vai ser entregue. Está fácil para os dois, na verdade. Ninguém vai ganhar. E eu vou recriar o jogo no modo competitivo. Senão isso não vai terminar nunca. É. Conseguiram. Se achar. O time finalmente se achou. Depois dessa carga. Conseguir pegar aquele primeiro ponto da carga. Bela jogada do caminhoneiro. Provavelmente uma das melhores. De marteladas aí. Que conseguiu dar. Na verdade foi a última ali. Energizado. É muito dano do Ryan. Não está energizado. 50% a mais. A martelada pegando em 180 graus. E conseguindo, né. Defender ainda. Ou acertar as contas do McCree. Ou cachau. Como diz o Jenei. Agora consegui um. Eu vi um time diferente agora. Nessa partida. Com certeza. O próximo jogo vai ser melhor. Ok. Vamos ver aqui. Qual é o modo. Modos. Ataque controle. Ataque escolta. É esse modo aqui. Não é? Pera. Pré-definições. Padrão. Ataque. Captura de bandeira. Captura de bandeira. Competitivo. Pum. É isso. Competitivo. Mapa. King's role. Pum. Então. Então. Peço desculpas. Pelo vacilo. Coloquei aqui o modo Quick Play. Se por acaso. Algum dos dois ganhasse. Seria possível. A gente. Claramente. Definir o vencedor. Né Master. Mas os dois conseguiram entregar a carga. Para mim. Foi um empate. E agora. Vamos. No modo competitivo. Né. Então. Esse é o modo que vale de verdade. Para o editor. Que for colocar. O. As partidas no canal. Master. Pelo que você viu. Nesses primeiros dois ataques. Entrando em King's. O que que é que vai rolar. Nessa partida agora. O modo competitivo. Tem menos. Tem menos tempo. Né. Tem menos liberdade. Aí. De errarem os times. Qual é o bom? Bom. Agora vamos esperar. O que eles vão pensar nessa composição. Mas. O último ponto. A Pri conseguiu. O time da Pri conseguiu dominar. A carga. Eles andaram juntinho. Tiveram poucas. Perda. Tiveram poucas eliminações. Então. Vai dar bom. Para o time da Pri. Nesse jogo. Vai dar bom. No time da Pri. Márcio. Você está familiar. Com o termo chamado. Boca de Caster. Não. Boca de Caster. É basicamente. A boca maldita. É aquilo que você fala. E acontece ao contrário. Como você disse. Que a Pri Toné. Vai levar a melhor. Estou. Desconfiado. Desconfiado. De que esse caos. Que vai levar essa partida. Desconfiado. Não falei nada. Tá. Aqui pelo lado da Pri. Vemos um esboço de time. Nada muito concreto. Esse caos. Que agora puxando Morissa. Alkibot. No Zenyatta. Bela skin. By the way. Aqui no Overwatch de rua. Vale skin. O contrário da Copa do Mundo. Que as seleções. Tem suas próprias skins. O Spiders. Que é geralmente aranha. Vem no tubarão. Spiders significa aranha. Mas vem no tubarão. Titipa na sua tradicional Ana. Fazendo suporte. Faltam ainda. Giro e Matheus Dragon. Escolherem os seus personagens. Giro vindo na Widow. Maker. Até agora não tinha mostrado toda a sua habilidade. Matheus Dragão na Diva. Também muito característico. Eu acho que os dois times tem forças ali. O Tapa no Bumbum. Que foi um fator. Na primeira partida em Ilius. Agora está do lado de Pritonê. No time garota. No time menina. No time namorada. No time marida. E vem o ataque. Caminhoneiro Pritonê. Terezo. Com o Torb no ataque. Vamos ver o que faz esse Terezo. Trocando agora para a Zaria. Então tem três tanques novamente. E o único suporte é Pritonê. Vai vir na martelada. Vai vir no bife. A comp de Almôndega. A comp carnuda. É o rolo compressor. Dois. Três. Excelentes abates. Player BC. O que é isso? Pegando farro. Já carimbando o seu passaporte. Para a Overwatch League. Que incrível. Esses três abates seguidos. Por conta deles. Eles conseguiram fechar o ponto rapidinho. E tirar a vantagem. Do time do Skalski. Player BC. É o cara que está brilhando nessa partida. Arrancou várias cabeças. Fez vários furos ali entre os olhos. Do pessoal do time Pritonê. Deus do céu. Foi lindo filho. Foi lindo. Fiquei sem palavras. Que player God. Que player sensacional. Agora pulando aqui. Caindo no colo do Spiders. Que revelou a sua posição. A carga andando. O Pritonê. A garota. O cintaralho. Está lubrificado. Está prontinho. Esperando o Skalski. Dar mole. Deixar essa carga ser entregue. Por pouco não levou também o Alkibot. Procurando a cabeça do Chichipa. Tendo que se reposicionar. A cura foi pouca. Belo abate do Spiders. Mas o tapa no bumbum. Leva dois. Com a sua lâmina do Dragão. Três. Com o Matheus Dragão. Belo dash. Pritonê. Vem atropelando. Não precisa de mais suporte. Além dessa Mercy. Maravilhosa. Nossa. Esse time agora está fazendo sucesso. Eu falei. Eu falei. Vamos esperar. Encontrou o caminho das pedras, Master? O time se reencontrou. O time se reencontrou. Maravilhoso. Tem boost. Tem amplificação de dano. Tem cura. Tem Valkyria. Tem tudo. Marretado do caminhoneiro. Se preciso for. A investida do caminhoneiro. Tentando levar ali alguém da Frontline. Player BC já arrancando a cabeça do giro. Tem a vantagem em Pritonê. Tem a vantagem de Supremas também. Indo para cima. O Matheus Dragão tirando o caminhoneiro. Vai ficar sem Frontline. O Spyderce pisando na carga. Esse calce com o escudo um pouco mais afastado. Não protegendo o Mecha da sua diva. Agora ainda encostando na carga. Protegendo. Tem a mina venenosa na carga. Conseguiu pipocar ali. Dando um pouco de dano. Player BC não vai ser suficiente para tirar todo mundo ali. Recua. E tem três Supremas o time na morada. O time agora regrupou. Veio junto. Veio forte. E conseguiram barrar esse avanço da carga. Olha as possibilidades, Master. Já eliminado novamente o giro. Com um Graviton. Tem a martelada. Não conecta. Bem defendido pelo escudo da Ouriça. O escudo estático da Ouriça defender a martelada do caminhoneiro. Que eu demorou. Já conseguiu um belo abate. Olha só o Walkbot. Pressionando. Bastante dano. BC estourando a sua cabeça. Mas está sozinho. Vai ser eliminado pelo Spiders. Bela jogada. Tapa no Mumbum recuando. Se agrupa novamente. E vai ter que acertar essas Supremas agora, Master. Tem Grave. Tem Lama no Dragão. Tem tudo. É, eles precisam organizar para capitalizar as kills com essas 4 Supremas que eles já têm. E continuar avançando com a carga. Olha o Terezo escondidinho dentro do metrô. Vem por trás. A goia em Pogotop que pegou 3. Tem a Lâmina do Dragão. Tapa no Mumbum. Eliminado pelo giro. Hoje não, neném. Não vai ter Lâmina do Dragão. O Terezo escondendo novamente. Vai tentar ajudar o caminhoneiro. Bela eliminação. Vindo para cima. Brigitta. Pede para Nefarnumbe. Fritone eliminado. A player BC agora no Hanzo. Tirado de combate. BC eliminado. A carga não vai a lugar nenhum. Que coisa incrível. Esse abate do giro em cima do Tapa no Mumbum foi fenomenal. Ele conseguiu segurar a técnica que eu tinha cantado agora há pouco. Determinante. Determinante. O Graviton com o Lâmina do Dragão era o passaporte para o segundo checkpoint. Realmente marcaram ali o Tapa no Mumbum. Que agora pega uma fara e vai dar bastante trabalho para a composição mais terrestre do time Sikauski. Vai ver novamente o Terezo. Zomegas no Roadhog. Agressivando para cima da Diva. Tem Hulk pegando no escudo. Não vai ser dessa vez. Fritone. Opa, opa, Nanolâmina. Já removendo a Mercy do jogo. Mas eu não sei quanto a você. Mas eu acho que o problema do time Fritone é ter somente um suporte. A partir do momento que você abate a Mercy. Não tem mais sustain nessa briga. É, o time ele fica completamente vulnerável. Por conta do... Qualquer dano que tomar não tem como recuperar. Exatamente. Completamente vulnerável. O Master cantou a pedra. Titi Pai Sikauski se reagrupando. Tentando encostar lá. Temos o bongô do Jô Soares. A sobrecarga da Ouriça. A carga ainda está andando. Tive a impressão que o time Sikauski tinha condição de contestar a carga ainda. Faltou mobilidade, porque agora tem tanques bem pesados. O único que poderia se movimentar até a carga seria o Spyderas. A coalescência aqui inteiramente usada para causar dano. Os ômegas puxando o Sikauski para cima. Bela conexão do Hulk. Sikauski conseguindo eliminar os ômegas. Faltou cura. Não vai ser dessa vez. Tapa no bumbum se movimentando. Já tem o bombardeio aqui por trás. Já tem o bombardeio por trás. O seu time não está inteiro. Não arriscou a Suprema. Bom gol do Jô Soares do Sikauski. Já foi usado. O time Sikauski está se posicionando bem. Tem a superioridade. Está acontecendo a carga. Mas lá vem o caminhoneiro. Agressivando. Veja como arreda o time dele. Autodestruir. Grave. Golpe do dragão do BC. Levando o Spyderas. O giro com seu Genji. Conseguindo bons abates. Agressivando. Agredindo a backline. Tem pouca força o time britonê. Na verdade nenhuma. Agora que o caminhoneiro foi retirado. Se matou ali a fara. Do tapa no bumbum. O Terezo mais uma vez escondidinho. Vai ter que se reagrupar. Márcia. Vai ter que se reagrupar. O Terezo está em uma condição. Muito vulnerável. A fara está embaixo do mapa. E ela morreu agora. Veja como demorou o time Sikauski. Para identificar o Terezo. Que agora acaba prejudicando o seu time. Faz o time PRI. Lutar em 5 contra 6. Deveria ter se jogado no buraco. Para evitar esse tipo de pick-off. E dificultar ainda mais a vida do time PRI. Ok. Temos abate. Temos valquíria. Pelo lado de britonê. E também temos lâmina do dragão. E coalescência. Que o domorrou. Utilizado. Belo posicionamento aqui. De britonê. Do seu time. O matri do BC player. Dando bastante dano. Não desistam. Não resistam na verdade. O bongu de Sikauski vindo. Tapa no bumbum com um abate. Terezo com outro. Tirando o ultimate. A suprema da Uriça. Agora sim. 4 abates favoráveis. A britonê. A carga finalmente. Com 40 segundos. Volta a andar, Márcia. É. Eles estão demorando a capitalizar essas lutas agora. Não estão focando o alvo corretamente. Mas estão indo. A carga devagarzinha ainda. A britonê ainda tem a valquíria. Vai poder salvar o seu time. É dependente desse suporte. A britonê vai ter que jogar muito. Está junto com o tapa no bumbum. Que tem o seu bombardeio. Se puder dar esse boost. Dar. Opa. Opa. Lâmina do dragão. Bela valquíria. De britonê saindo. Da zona de perigo. Eliminado o giro. Eliminado o titipa. Eliminado o tikauski. A carga vai andando. São 6 contra 3. Hora de acertar as contas. Cachau. Olha esse zonem. Levou ainda o Alkibot. Belo escudo do caminhoneiro. Evitando a alta destruição. O giro não vai conseguir chegar na carga. Foi. Mas só tem ele. Tikauski agora jogando o escudo. Aproveitando para contestar um pouquinho. A goi em Pocotovski. No buraco. Não cai ninguém. O C9 está confirmado. Mateus Dragão não conseguiu entrar na carga. Pouco tempo. Mas entregou. O caminhoneiro usou a ult bem na hora. Para poder avastar o pessoal. E conseguir capitalizar esse ponto. O caminhoneiro que não entra em greve. Aliás 0 segundos ali para a britonê. A carga andou 70 metros e 25 centímetros. E agora veremos o time Sikauski. Que se conseguir entregar com o tempo no relógio. Deixa o time britonê. Numa situação muito delicada. Muito delicada. Time Sikauski que ainda parece ter mais recursos. Mais versatilidade. Que o time da sua marida. Pritonê. Vai arriscando aqui. Vai esboçando. Uma meio tapa no bumbum. Que defensivamente costuma dar muito trabalho nesse mapa. E como não temos muitos flancos. Vimos aí alguns esboços de Genji. Essa meio pode ser eficiente Master. Essa meio pode ser bem chata. Ela pode dar uma segurada no choke point. Enquanto o escudo do caminhoneiro. Faz o que fica recarregando. Exatamente. Temos uma oriça com Roadhog. E um combo muito utilizado. No Overwatch. As habilidades dos dois tanques se completam muito bem. Pelo lado de Sikauski. Vemos o giro com o Hammond. Mas deve estar só brincando ali. No candelabro da igreja. Matheus Dragão. Por sua vez. Está aqui com a skin do chefe mão negra. E no seu Doomfist. Pode ser um dos fatores. Temos três suportes novamente com o Sikauski. E apenas um suporte. Na verdade agora os Omegas também pegando uma Ana. Temos o famoso 2-2-2. Por parte de Pritonet. Os adversários estão atacando. Sikauski indo em direção ao Choke. Os tanques vão se enxergando aqui. Viu que tem oriça. Viu que tem Ryan. Passaram no escudo. Oriça está com seus recursos contados. O tapa no bumbum não foi efetivo nessa barreira. Poderia ter sido melhor. O time do Sikauski passando por dentro do hotel. Rucado. Tirado de posição. Olha o Sikauski num charge louco. Essa investida suicida. Tomou a granada. Ficou vulnerável. Não foi removido do jogo. Não foi removido do jogo. Dano insuficiente. Tem que focar quando acontece isso. Bela jogada do BC. Conseguindo um belo abate. No Spiders. Arrancando a cabeça do Zenyatta. Matheus Dragão está pisando o ponto. Pegando um terço. Vai completar um terço. Vai completar dois. Time. Sikauski. Tem a superioridade. O Terezo. Ao invés de contestar o ponto. E dar um pouco mais de tempo. Ao seu time. Ficou escondido. Master. É um novo metagame. Esse de ficar escondidinho. É. Está acontecendo muito isso. No time da Prie. O rapaz está ficando escondidinho. Ele podia ter segurado o ponto ali. Para o time. Esperado. Quem estava vindo da base. Eles conseguiram segurar mais ou menos um minuto. Esse é o ponto. É. Geralmente o que a gente faz. Ou você morre na briga. Ou você morre depois da briga. Se suicida. Para evitar a carga de suprema do outro time. O Terezo. Caoski vem aqui na front line. Os dois Reinhardt já se estranhando. O giro com a sua tradicional Zarya. Geralmente estão faltando aquele dano. Para remover as áreas. As áreas ficam muito energizadas. Alkibot com uma bela coalescência. Passando o escudo do Reinhardt. É muito dano. Bola de dano em sequência. Cinco abates em série do jogador. Alkibot se destacando aqui. Usando a coalescência muito bem ofensivamente. Matheus Dragão está com a mini diva. Precisa recuperar o seu mecha. Essa composição com três tanques está bem pesada também. E está com dificuldade de lidar. Pelitonir. É. Essa composição de três tanques tem que dar muito dano. E está faltando em DPS aí. Exatamente. O Sikalski com a sua marreta na mão. Já esperando o resultado da segunda partida. Para partir para o abraço. E aproveitar o seu prêmio essa noite. Player BC trocando a sua Widowmaker. Pegando o Ranzo. Vamos ver se esse Ranzo consegue acertar aquele belo golpe do dragão. O Kamehameha. É. O cólera do dragão. Que realmente faz a diferença. O Alkibot com a bola. Impressionante. Levando o abate. Três abates. Desse auto destruir com o Graviton. Que belo fundo. Sikalski não vai ter muito trabalho. A carga está andando. Matheus Dragão assediando aqui o caminhoneiro. No cantinho. O caminhoneiro que não faz greve. Sikalski novamente com uma investida muito agressiva. Tem coalescência. Tem tranquilidade do Zenyatta. Ainda assim. Nossa. Que briga de bar. Que briga de bar. Ninguém consegue encostar na carga. Apesar de dois jogadores de Pritonet estando vivos. Tem 3x3. Porém a vantagem é toda do time marido. Quase cinco minutos no relógio, Mastro. Não é muito tempo. Dá para entregar a carga tranquilamente. É o que está acontecendo muito no time da Pri. É que nenhum dos tanques está acontecendo na carga. Passou. Passou. É o tanque que corre atrás de abate, Mastro? O tanque que corre atrás de abate perde o jogo, né? Agora essa passadinha fácil aí da carga. Está chamando a atenção aí, hein? Mas foi mais mérito do time Sicals que ou foi mais bobeada no posicionamento do time Pri? O time Pri está bobeando muito, muito, muito. Eles estão jogando muito separados, muito divididos. E está faltando um pouquinho de comunicação pelo jeito. Estão jogando muito separados. Estão jogando muito divididos. Mas na hora de tomar o graviton, está uma beleza. Dá as mãos, né? Abraça o amiguinho. Abraça o amiguinho. E vamos para o céu. Senhoras e senhores, liguem os motores. Sicals que mais uma vez atacando contra a Pri? Toné tem muito tempo no relógio e só precisa pegar um terço para resolver a pendenga. Tapando o bombom com o Reaper, vindo para cima. Viu que na última investida tinham três tanques do lado de lá. Olha esse remando do giro. Dando o bato de estaca. No ponto, eliminado já pelo tapa no bumbum. Reaper falando aqui, não, neném. O Sicals que mais uma vez sendo muito agressivo. O Pri? Toné com a ressuscitação no meio do ponto, no meio da briga. A vantagem é toda de Pri? Toné. Vai ter que se reagrupar ali, recuando o time de Sicals. Não foi dessa vez, Master. É, como eu te falei, o time da Pri? Toné está indo para trás. Simplesmente eles estão se afastando, saindo do ponto. E deixando o time do Sicals que avançar. O time o quê? O Sicals que é tipo um sanduíche? O nome dele é difícil, o nome do rapaz é difícil. É o Chicão, é o Chicão. Chicão, já ganhou o apelido Chicão. Tem o desabrochar da morte, o tapa no bumbum que está pegando fogo para a moção suprema muito rápida. Pelo time da Pri nós vemos, pelo time do Chicão, nós vemos uma fara agora. Largaram os três tanques. Tem três suportes. Tem um rantaro. Opa, opa, opa. Dois abates levando todos os suportes e mais a Brigitta, que nem suporte nem tanque é direito. É uma mistura, né? E o barulhinho gostoso que todo mundo adora, o aniquilador de equipe. Aniquilação de equipe, feito pelo tapa no bumbum. É, o tapa no bumbum segurou legal esse avanço. Desabrochar da morte, uma skill muito importante. O Giro agora vindo no Reinhardt, tem um pouco mais de suporte. Vai martelando, indo para cima do Terezo. O Terezo tentando investir. Passou reto o Giro, não pegou ninguém. Tem transcendência. Tem cura. Três abates, quatro abates pelo time Plitonet. Vai, tem um cheirinho. Você está sentindo um cheirinho massa de full hold do bairro? Olha, o time está segurando legal esse ponto. Na primeira vez, eu estou vendo eles segurarem com vontade. Segurar com vontade é só aqui no Overwatch de rua. O Sikaoski ainda meio indeciso quanto ao seu pick. Se fica de fada, se não fica. Pegando um Winston. Vão voltar com a composição com mais tanques. Quatro tanques, agora um quad tanque. Olha o metagame sendo revelado aqui. A goi, Pocototos, que é a favor do time da Pri. Martelando o Terezo. Vindo para cima, é muito dano. Está fácil. Os abates estão vindo aos montes. Os abates estão vindo aos montes. Tapa no bumbum. Mais uma vez, consegue dar uma segurada ali com a U Suprema. Estão usando poucas supremas. O time da namorada, o time da Pri, o time da garota, o time da fêmea. E simplesmente passando a piroca no time do macho. Olha só o Giro vindo para cima. Errando a investida. O Terezo, que está sozinho no meio dos tanques. Agora o Pocotos, que pegando ninguém. Foi um ultimate errado ali. Uma Suprema completamente errada. Mas que está pisando no ponto. Olha esse Kauski. Só precisa de um terço. Agora tem a contestação. Tapa no bumbum. Pritonei sozinha no suporte. Conseguindo uma bela Valkyria. Hora de acertar as contas. Matheus Dragão consegue um abate em cima do tapa no bumbum. O Spiders levando o caminhoneiro. Tem a vantagem esse Kauski. Está subindo a porcentagem. Vai encostar. Só tem o Terezo. Errou a investida. Entregando. Se Kauski. 2x0. Está fácil. Mais uma vez. O time da Pri. Esqueceu do ponto. Mais uma vez. Eles foram se afastando. Foram em um bumbum. E todo mundo caiu. E nos detalhes, né, Master. Foram tomando ali os picks. Mas o Graviton do time Stikauski muito mal utilizado. Pegando absolutamente ninguém. Era a hora da vantagem para o time Pritonei. Mas ainda assim, sem contar com essa Suprema poderosíssima. Conseguiu pisar no ponto. Conseguiu ali um por um, né. Focar no tapa no bumbum. Retirar do primeiro. Não foi dessa vez. Então 2x0 o Stikauski. Já não perde mais. Já não perde mais. Se terminar em 2x2, nós temos um empate. Nós temos um terceiro jogo. Mas um próximo mapa decretaria aí, né, que o time macho está por cima. E olha só essa Mercy triste. A A CIDADE NO BRASIL